Olá, meninas, seja muito bem-vindo. Está começando a segunda parte aqui do Tira Dúvidas Rápido, com aqui a participação da Thaís Riso, que ela é enfermeira e também dola, enfermeira obstetra e também dola. Bom, seja muito bem-vinda novamente. Thaís, muito obrigada por ter aceito o convite de uma forma muito gentil. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, é um prazer. Vou começar, então, com a primeira perguntinha que chegou para mim dessa segunda parte. A dola ou a enfermeira obstetra, ela tem a mesma autoridade que o médico? Não é um pouco perigoso ter o bebê em casa, daí só a dola ali, ou até mesmo só a enfermeira obstetra? Não é melhor ter o médico? O que você diz? Tem a mesma autoridade que o médico? Então, primeiro vamos começar com a diferença entre dola e enfermeira obstetra, né? Então, a dola, ela tem o seu papel fundamental, tanto num parto domiciliar como num parto hospitalar, né? A dola, ela não tem a liberação para fazer um parto sozinha em casa, né? Por isso que nós chamamos de uma equipe. A enfermeira obstetra, sim, né? Então, a profissão dela, ela pode sim fazer o parto domiciliar planejado, ela estuda para isso, né? Também. E ela é amparada para poder estar fazendo esse trabalho. Então, ela não precisa de um médico para estar fazendo um parto domiciliar planejado, né? O médico, ele vai estar esperando lá no hospital, se caso essa parturiente precisar de um trabalho um pouquinho mais especializado, como, por exemplo, o uso de um fórceps, né? O uso de um vácuo. Podia a gente falar sobre esses assuntos em uma outra live, né? O que é vácuo, o que é um fórceps, que horas usar, se ainda usa, né? Ou de uma cesárea. Então, a dola, ela não consegue identificar uma distócia, que é algum agravamento ali, se o bebê não encaixou direitinho, a enfermeira obstétrica consegue. Então, essa enfermeira obstétrica, ela tem esse conhecimento para estar vendo se aquela parturiente vai precisar ir para o hospital, porque lá no hospital o médico está esperando para receber essa parturiente para decidir, olha, um fórceps ajuda, ou não é melhor ir para uma cesárea, ou não, vamos tentar aqui colocar uma... Vamos tentar induzir mais um pouquinho. Por isso que eu falo que é trabalho em equipe, né? É trabalho em equipe. Um médico sozinho, ele faz um trabalho de parto? Ele faz. Só que, a partir do momento que ele tem essa equipe com ele, essa enfermeira obstétrica, né? Com todo o conhecimento dela, e a dola amparando aquela paciente dele, o parto vai ser um espetáculo. Ele vai ter, assim, muito menos trabalho, muito menos dor de cabeça, porque o trabalho está sendo feito por todos, né? E aquela mulher está sendo amparada por toda a equipe. Por isso que nós chamamos de equipe. Equipe de parto, né? A equipe de parto é muito importante, né? Por isso que... Você faz parte, então, da equipe... Nove Luas. Nove Luas? Eu faço parte da equipe Nove Luas. Nós somos enfermeiras obstétricas, né? E, no momento do trabalho de parto... Então, a gente está em contato também com os médicos, né? A gente está ali, ó, com os nossos médicos parceiros, né? Eles não fazem parto domiciliar, mas eles estão ali com a gente se a gente precisar de uma... Falando, ó... O paciente está indo, você está indo no hospital, ou ele vai para o plantão, né? Então, assim, o trabalho em equipe é legal. Agora, dentro do hospital, também tem como estar trabalhando em equipe. Tem como estar o médico, a enfermeira obstetra, a doula. Então, no hospital tem como você ter toda essa equipe. Certo. Uma outra perguntinha, assim... Como que funciona? Acho que tem uma questão de curiosidade aqui, que chegou a pergunta. Quando o bebê nasce, a doula que corta ali o cordão umbilical e limpa as narinas, ou a necessidade de levar o bebê para o hospital para fazer esse procedimento? É tudo a enfermeira obstetra ou a doula que faz esses primeiros procedimentos com o bebê? Ah, sim. A doula vai estar ali amparando essa mãe, né? E vai estar ali, olha, você conseguiu. Parabéns, seu bebê lindo! Conseguimos, que legal! Vai estar dando ajuda, suporte ali emocional. A enfermeira obstetrica, nesse momento, vai estar amparando esse bebê que acabou de nascer, vendo a vitalidade dele. Nós falamos de apigar, né? E no momento de cortar o cordão umbilical, ela vai oferecer para o pai. Ela vai perguntar se o pai quer cortar, né? Então, ela vai ali colocar os clamps, né? Vai deixar tudo prontinho só para o pai vir e cortar. Então, é uma experiência bem legal também. E não precisa levar para o hospital. A enfermeira obstetrica, ela tem esse aval, né? Ela tem essa abertura. Então, é a gente que... Nós esperamos a placenta nascer. Não precisa ir para o hospital. Fica tudo em casa. Não precisa do médico. Outra perguntinha. Como é feito ali o teste do pezinho do bebê? Porque esse procedimento é feito no hospital. Mas e o parto domiciliar? Como é que funciona? No parto domiciliar, nós temos duas consultas após o parto. Nós temos a consulta de 24 horas. Nós voltamos para avaliar a mãe e o bebê. E depois a consulta de 48 horas, que é quando a gente realiza o teste do pezinho. Então, nós levamos e fazemos o teste do pezinho na casa da paciente mesmo. Olha só. Como que cuida da laceração vaginal da mãe? Porque não tem pontos, né? Um parto domiciliar. Como que é feito o processo? Se caso a mãe tiver ali uma laceração? Sim. Caso a mãe tiver uma laceração, a enfermeira obstetrica, ela pode sim dar uns pontinhos. Mas nós temos o curso para saber até que momento é legal estar dando os pontinhos. E que momento não precisa. Pode deixar cicatrizar naturalmente. Porque a cicatrização natural, ela é muito mais rápida, menos dolorosa, mais eficiente. Mas tem hora que precisa sim dar uns pontinhos. A enfermeira obstetrica, ela pode dar ali os pontinhos. Mas independente se der pontinhos ou não, nós temos todo o cuidado de estar falando para essa paciente. Como que deve ser o cuidado com a limpeza, com a higiene. É muito importante estar higienizando. E nós também ensinamos como fazer um chá. Um chá muito legal, assim, que ele é cicatrizante, anti-inflamatório. Para estar passando, a gente ensina também a fazer, a colocar esse chá no absorvente. E levar para o congelador. Para depois colocar esse absorvente com esse chá congelado no perímetro. Que alivia muito. Então, são cuidados que, assim, ajudam pra caramba. Ajudam bastante na recuperação, no pós-parto. Ok. Na realidade, tem um vídeo aqui, meninas, no canal. Onde eu explico pra vocês desses chás, pra estar realizando. Mas, laceração do perímetro, você pode encontrar sim. Mas, é muito interessante, porque eu quero voltar aqui. Eu quero gravar um vídeo exclusivo com a Thaís, dela explicando. Sobre esses chás, receitinha. Como que você vai fazer, assim, de uma forma bem prática. Porque a Thaís estava comentando que, no caso dela, ela teve laceração. Se fosse, talvez, no hospital, com outros profissionais. Eles, com certeza, me dariam pontinhos. Com certeza. Mas, no seu caso, você escolheu? Eu optei, porque, assim, eu estudo muito. E eu estudei, assim, os últimos estudos vêm dizendo. Que aquele tipo de laceração que eu tive. Se quiser não dar ponto, é melhor a cicatrização. E eu quis provar por mim mesmo. Falei, então, vamos provar em mim. Eu quero ver por eu mesma. Sabe? E, assim, foi um... E a gente foi tirando fotos de 10 em 10 dias. E a cicatrização foi um espetáculo. Foi muito legal. E você realizando essa cicatrização com chás. Unicamente com esses chás. Com chás. Só com chá e higienização. Até eu vi lá na sua live. Eu achei muito interessante. Acho que uma pessoa ali que acabou comentando. Ah, mesmo assim, eu prefiro ainda o parto cesárea. Porque ponto por ponto, então, eu faço cesárea. Que daí não tem esse sofrimento. Daí você até comentou. Achei muito legal a gente que você falou. Que o parto cesárea vai ter ali um cótes. E os cóteses são mais profundos. Não tem nem comparação com uma laceração. Que onde a laceração, a cicatrização é muito mais fácil. Né? Você quer comentar um pouquinho sobre isso? Sim. Pode falar, Thélia. É assim, não vou dizer que a laceração do períneo é simples de lidar e muito fácil. E oba, oba. Não é. É chato, incomoda assim, sabe? É um pouquinho dolorido. É assim, às vezes dolorido até demais. Mas por isso que a gente tem todo esse cuidado de usar esses absorventes com gelinho. Para aliviar a dor. Usar aquelas boias. Sabe aquelas boias que geralmente quem tem hemorróida usa? Comprei na farmácia. Eu comprei e foi muito bom. Porque ali não fica sentando em cima. Porque você vai amamentar, né? Tá sentado ali. Para não ficar apoiando ali. Pressionando aquele local. Então tem vários cuidados que você pode ter. Para aliviar essa tensão e essa dor. Tá? Mas qual que é a... É assim, aquilo é natural. Né? Aquilo foi natural. Por quê? As fibras do períneo, né? A gente está falando de uma laceração natural. Não de episiotomia. É diferente. É diferente de quando eles cortam. Aquele que eles cortam, só Jesus. Aquilo já foi... Desculpa a minha expressão. Mas aquilo já... Estudos recentes já vêm falando que não é preciso. A gente pode fazer um dia só falando sobre a necessidade de episiotomia. Não é necessário fazer episiotomia. Tá? Que é o corte na vagina. Não é necessário. E nos hospitais e muitos médicos ainda tem essa prática como rotina. E muitas mulheres voltam do hospital com o períneo cortado. Que é uma dó, assim. E isso sim. Isso é doloroso. Isso não é natural. Não é anatômico. Né? Por quê? A laceração natural... O que que ela... As fibras musculares são assim. Certo? Peraí. Aqui. As fibras musculares são assim. Uma do ladinho da outra. Certo? Aqui é o nosso músculo. Com a laceração natural, quando o bebê passa, ele faz assim. REC. Ó. Tá vendo que tá no mesmo sentido? Na hora de cicatrizar é muito fácil. Ele faz isso aqui só. Tá vendo? Fechou. Agora, se você vem e corta... Corta as fibras. Como que você vai emendar isso aqui de novo? Entendeu? A cicatrização é muito mais dolorosa. É difícil. E a chance de ficar tudo juntinho. Você entende? Entende? Uhum. Então, é muito mais complicado. Por isso que a laceração natural... É natural. É muito mais fácil de cicatrizar depois. Agora, o corte da cesárea... Você tem que entender que você vai cortar sete camadas. Até chegar no outro. São sete camadas de tecido e musculatura. Você vai cortando. Corta. 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 Até chegar. Depois, costura. 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 Então, assim... Pensa. E sem contar que é uma cirurgia, né, gente? Cesárea é cirurgia. Cesárea não é parto. Tem gente que fala, ah, parto... Cesárea não. Cesárea não é parto. Cesárea é uma cirurgia. Vamos lembrar disso. Vamos lembrar disso. Deixa eu ver outra perguntinha que chegou aqui. Como o parto em casa, ele funciona a questão do registro do bebê, do nascimento? Ótima pergunta. Porque, no caso, quando o bebê nasce na maternidade, ele mesmo já faz o registro. E como que a mãe pode ficar tranquila, sendo que o bebê, ela passou pelo parto domiciliar? Como que ela vai fazer o registro? Ela vai ter que ir até o catório? Quanto tempo ela tem pra ir, pra fazer o registro? Tá. Então, na primeira semana, o pai, ele vai até o cartório e ele leva ali os papéis de registro de nascimento, porque nós fazemos o registro de nascimento no governo. Então, o nosso país está antes do bebê nascer, a enfermeira obstétrica já vai lá na Secretaria de Saúde, retira a carteirinha de nascimento desse bebê pra ser preenchida quando ele nascer. Então, o governo já está sabendo, o seu país já está sabendo que o seu bebê vai nascer em casa. Então, não é assim de qualquer jeito, por isso que nós falamos que é planejado, não é escondido, não é nada disso. Então, assim que o bebê nasce, nós preenchemos toda a carteirinha que é preenchida no hospital, é a mesma carteirinha. Então, é preenchido toda aquela carteirinha, é preenchido todos os papéis, todas as documentações, e o pai vai levar essas documentações pro registro. Ele chega lá e fala, meu filho nasceu em casa, estão aqui os papéis, né? Nós temos ali o carimbo da enfermeira, tudo, relato, tudo, tudo, tudo. E ali é feito no cartório do bairro. Então, é onde o bebê nasceu que o pai tem que registrar. É o bairro que o bebê nasceu que o pai tem que registrar essa criança. Porque é um dia tão lindo, né, Thaís? E não pode ser de qualquer forma, não pode deixar traumas, tem que ficar guardada aí na mente e no coração. Exatamente. Tem que... É assim, eu vejo mulheres e pais, né? A família correndo atrás do trabalho, correndo atrás de deixar o quarto tudo lindo, e comprar roupinha, e deixar tudo pronto. Eu falo, gente, para, 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 para. Foca no parto. Foca, é o mais importante de tudo. Foca nisso. Para, diminui o trabalho, né? Assim, eles... Ah, eu tenho que ter dinheiro para pagar isso, ter dinheiro para... Então, tem que trabalhar muito, trabalhar muito. E trabalha tanto, 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 que não planeja o parto. E é o mais importante. Então, tem que planejar o parto. Tem que focar. Porque, assim, gente, é único. O seu bebê vai depender de ser feliz, de ter autoestima, de ter saúde. Pede para o resto da vida dele, dependendo do tipo de parto que você escolheu. Isso é muito sério. Isso é muito importante. E está nas suas mãos. É, no seu caso, eu achei tão bonito que o seu parto foi tão planejado, que teve até fotógrafo, né? Ou fotógrafa. Porque tem fotos lindas, né? Pedro, do seu parto. Ou seja, foi tão planejado, foi tão bem cuidado, né? Com carinho. E que hoje está refletindo no crescimento, no desenvolvimento também do seu filho, né? Pedro. Quer falar alguma coisa? Dê aí as suas últimas considerações aí, finais, da importância do parto humanizado, do parto de um dia. Fale aí, Thaís. Gente, então assim, independente do seu sonho, de onde você se sentir amparada, se você se sente amparada e segura dentro do hospital, então procure um trabalho humanizado, um trabalho que acolha você e que siga seu plano de parto. Podemos falar de um dia também sobre plano de parto, né? Então assim, você montar o seu plano de parto e procurar quem vai cumprir com o seu plano de parto para que o seu sonho seja realizado. Tá certo, nossa Thaís, muito, muito obrigada, viu? Por você ter aceito esse convite de tão bom agrado, de uma forma tão gentil. Tenho certeza que ajudou inúmeras meninas aqui do canal com dúvidas que elas tinham ali com relação ao parto domiciliar, o parto humanizado. Eu quero gravar futuramente mais um vídeo com a Thaís sobre como lidar com a fase latente, da dor da fase latente, do trabalho de parto, quais são as dicas, quais são as técnicas que somente uma enfermeira obstetra tem essas dicas guardadas a sete chaves e uma dor latente. Então eu quero trazer ela aqui para o canal, tenho certeza que essas informações vão ser muito, mas muito válidas. Bom, Thaís, mais uma vez, muito obrigada, tá bom? Por você te expor aí do seu tempo, de você estar aqui trazendo essas informações tão ricas aqui para nós. Obrigada, Thaís. Muito obrigada, feliz de estar aqui com você. Meninas, vou deixar então aqui embaixo para você o link para você seguir a Thaís. Se você ainda não deixa seu like, deixa seu like de uma forma muito gentil, já compartilha também este vídeo aí no seu Facebook, nas suas redes sociais, para que essa informação possa alcançar inúmeras mulheres e ajudar assim como está ajudando você. Grande beijo no seu coração e eu te encontro no próximo vídeo. Até lá. Tchau.